Salve, galera! Beleza? Hawking Nars, estamos aqui para o primeiro capítulo dessa série nova, Ark Extinction. E é isso aí, galerinha. Eu fiz o personagem agora com uma barba meio preta, só que ficou bem estranho isso aqui, sei lá. Olha isso aqui, parece que eu tô sujo de chocolate, não sei. Mas então, beleza, galera. Como vocês sabem, a gente meio que se apoderou desse localzinho aqui, que tem bastante água e tal. Eu quero dar uma exploradinha pra ver o que tem aqui em volta, recursos que tem. Vamos ver o que tem de legal aqui em volta, beleza? Nossa, mas alguém tá craftando alguma coisa, que eu não pare de upar? Diabo! É isso, tentando parar de upar, mas não consigo. Beleza, galera. Como vocês sabem, quando tem muito player próximo assim no começo e fica todo mundo craftando ao mesmo tempo, todo mundo ganha 50% de XP também e acaba que eu evoluo bem rápido. Tem um cristal esquisito aqui. O que é isso aqui? Tá pedra, pedra. Ó, deu bastante cristal. Mais cristal ainda. Meu Deus, muito cristal. Eita! É só cristal? Será que é esse aqui? É cristal até se eu não andar mais, né? Deixa eu jogar esse aqui que eu não pare de cristal agora, mas... Eu acho que deve dar mais alguma coisa. Ah! Fragmented. Não é o mesmo isso aqui do... Eu não sei se eu posso tomar as coisas aqui dentro. Tem um bicho ali que talvez me mate por causa disso. A gente já tem cama, Raul. Que faz um correte aí e vamos tacar ele aqui. Deixa eu ver. Eu tô achando que ia dar ruim isso aqui. Vai? Com certeza, mas... Será que os bichos ficam bravos? É que eu não sei direito o que acontece quando você derruba os bichos aqui dentro. Aqui, ó. Tem um robôzinho vindo ali. Vê se tá vindo mais em direção. Não, mas eu vou derrubar esses bichos sem uma flechinha. Talvez seja bem treta, né? Mas tem alguém nível ainda, não sei o que tá acontecendo. Eu tô cafetando. O diabo que tá construindo mais um cafetando. Entendi. Você tá tomando um dodô, é? Tô. Tá, ninguém matou por isso. Eu acho que eles tem que ver, né? O crime acontecer. Talvez. Tipo, se a gente com uma policial pegando em flagrante. Não entendi. Ó, dodôzinha. É fêmea? É fêmea. Então os ovinhos aí. Eu acho aqui, vem cá. Já fica com o carmelzinho e já põe os ovinhos. Cadê? Aqui, ó. Vou botar carne. Que claves, quem é soco. É campeão a todos os ovinhos. Também você soca ele toda vez. Você dá o soco e ele voa. Você dá o soco e ele voa. Percebi. Você já passou a bolha dele? Ó, ó. E tem o robozinho vindo. Eita. Também o bicho nível 5 comeu uma fruta do robo. O robozinho ele tava vindo, já, hein? Cadê ele? Ah, você já foi embora com o bicho. Aí, tem um casalzinho. Cruzar eles, já? Calma aí. Eu acho que ele tá de uma foguera, né? Um, 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 né? Uma parede na casa. Pra comer, meu amor. Beleza. Será que a clave a gente consegue derrubar a saurinha? Pra formar... Então, essa que é a minha ideia. Deixa eu ver aqui. Para a saurinha no começo, né? É o esquema. Não tem jeito. Eu posso fazer bolhadeira. Fiz três bolhadeiras. Eu tenho cor aqui, se você for. Beleza. Tá armada. Tô fortemente armada. Um pouco de examina aqui, pra não parar de dar porrada, né? Agora, vamos ver se... Aquele para saurinha é o baixo. Tomara. É quinze. Acho que dá pra derrubar, hein? Então, vai. Deixa eu pegar aqui a bolhadeira. Beleza. Tá aqui, vai. Dá essa porrada nele. Porrada, 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 porrada. Bate nesse para sauro. Vai! Cai, para sauro! Ixi. Eita, será que vai dar... Aí, deu, 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 deu. Você deu uma mais. Você também. Beleza. 50 frutos aqui. Chega um pouco. Nossa, mas a Gabi tá com a senhora das Major Bears, né? Tá, filho. Até a gente chegar aqui no meu vídeo, eu vim cantando frutos. Com para sauro, a gente vai ajudar bastante a gente. Só que a gente vai precisar de... De couro agora, fazer a salva dele, né? Pegar um voodôzinho aqui. Ó, a coxa. Eita. Nossa, deu 80 cores, Dudu. Deu 80 cores, Dudu. Lembrando, galera, que o Ark, ele deu uma mexida nos Hates do oficial também, tá? Então, tipo, o que era um X antigamente, agora tá basicamente 4. Eu vou ter que mexer nesse Hate aqui depois, agora. A gente vai ter que diminuir isso daqui, porque, tipo, o nosso 5X antigamente, agora, tipo, multiplicou. Então, a gente vai ter que dar uma estudada pra deixar o mais baixo possível. Sim, ficou muito auto-hate, né? Mas foi porque eles mexeram no oficial. Aí, tipo, consequentemente, todos os servidores foram mexidos. Mas eu vou mexer, galera, eu vou dar uma boa equilibrada. Aí eu vou ver como é que tá funcionando agora, porque tem que dar uma estudada, né? Não sei mais como tá funcionando o Ark. Tem um cálculo aí, que depois eu te mostro, certo? Ah, que tá tudo esquisito agora? Tem uma nova fórmula pros Hates do Ark. Não tô mentindo, galera. Agora tem mesmo. Beleza. Já mudou uma vez, né? Porque eu lembro que antigamente, tipo, um Rex demorava umas duas horas pra domar na carne, sei lá. Tipo, no nível 20, demorava horas e horas pra domar. Domou? Aí, domou parasaurinho! Ó, Hulk. Vamos ver aqui. Vamos fazer umas... Já começou a formar na coberta agora, né? Tá, eu vou fazendo mais umas fundações aí pra nós deixar um quadradinho, pelo menos entreiço. Três por três, vai aí? Entendi, ó. Eu peguei 40 na coberta aqui. Mais 40. Tem carne aqui. Eu tenho carne, eu vou deixar pra estragar também. Quem não sabe, galera, clique direito. Separar pilha, separar tudo. Você separa todas as carnes de uma vez só. E assim elas estragam mais rápido. Que se tivesse uma pilha de 40, por exemplo. E essa daqui tivesse uma pilha de 40. E fosse estragada daqui 7 minutos, que aparece ali a decomposição. Estragaria só a carne... Uma da pilha de 40. Se você separar toda a pilha, quando dá esses 7 minutos, vai estragar ela inteira. Nossa, por que o bicho tá batendo 1kg, coitado? Porque ele só não vai lá pra você, por enquanto. Eita. É capaz de 1kg ganhar 3, hein? Pra você ouvir o por enquanto, tá vendo? Já arrancou um chip. Viu um chip voando ali. Eita, quebrou a placa mãe. Deu curto na placa de vídeo. Ó, a treta tá boa ali, ó. Lembra de pôr uma quantidade de vídeo. Ó, o bicho tá quebrando mesmo, vai. Química, 100kg. Vai, 1kg. Vai, 1kg. Ó, clube da luta particular. Ih, 1kg tá sangrando. Vai, 1kg. Eu acredito em você, 1kg. Tá quase, não. Vai, eu vou formar 100kg. O bicho tá vindo na minha direção. Senta aqui, vi. Tá maluco? 1kg que tretou com você nessa. Olha o maior chopp gostoso ali, ó. Malandro. Ah, mas o Akira tinha matado um ali, pelo jeito. Ixi, eu faço esse negócio aqui, velho. Pega a lança e tenta matar. Ele tá quase morto. Eu tô velho que ele tá quase morto, mas minha lança só tem uma lança. Eu tenho duas. Vem, vem, vem me ajudar. Vem me ajudar. Ah, não tacou. É assim. Toma. Matei. Aê. Caraca, velho. É que ele tava quase morto. Foi de 3 anos atrás. Mas acho que ele dá formar esse negócio aqui. Arma. Ué, olha. Uou. Deu sem olhos os negócios. Ó, tem mais um ali pra formar. Que isso, cara. O Android 2 aqui não vai atacar não, né? Sai daí, velho. Ó. Eu só quero formar esse amiguinho. Nossa, aqui já tem eletrônico, já tem tudo. Só falta o próximo... Formar esse bicho aqui no Fabricator, né? Digamos que aquilo nos dê um presente. É, então. Aqui ele é um God, ó. Até upei. Quatro níveis com esse bicho. Também? Aí sim. Imagina eu que matei, né? É, então. Verdade, Gabi que matou aí. Jogou a lança na fuça dele. Agora não tem mais lança. Fazer outra aqui. Minha fortitude já tá em 28. Eu pensei que ele ia matar o Paracara, velho. O bicho foi que nem um doido. Um bicho de metal desse. O que é isso, velho? Transformer vai matar. Então acho que é isso aí, galerinha. Esse foi o nosso segundo capítulo. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado, Thiago e Gabi. Valeu, galera. Esse aí, galerinha. Valeu, falou. Fui. E... E... Obrigado.